Bom, gente, Bela chegou, então, a gente vai fazer a problema, né? Ah, beleza, ela chegou, então. Beleza, perfeito, então, pessoal. Bom, bem-vindos à Trata de Português, do segundo dia do Biosac.GF. A gente vai começar hoje com o painel Moderação de Conteúdo e Liberdade de Expressão, Breve Padre, Mano Legal e Implicações Políticas Eleitorais. A gente vai ter nesse painel a Ariane Ferro, a Isabela Bernardino, a Isabela Ribeiro, o Matheus Lima e a Thais Aguiar. Eu passo, então, a palavra para os painelistas e desejo a todos um bom painel. Bom, boa tarde a todos e todas presentes. Eu sou Isabela Cristini, graduando em Direção da Universidade do Estado Alto, Sudoeste da Bahia, e hoje estarei moderando essa mesa, né? Nessa mesa, como a Juliana disse, a gente vai estar falando sobre Moderação de Conteúdo e Liberdade de Expressão, um breve panorama legal e implicações políticas eleitorais. Na presente, essa são o presidente refletir sobre as regulações existentes na região OAC, principalmente no Brasil, mas sobre a Moderação de Conteúdo nas redes sociais na atualidade e, a partir disso, ponderar sobre as suas repercussões políticas, sobretudo em disputas eleitorais. Para isso, contaremos com a presença de Ariane Ferreira Ferro, advogada, professora de Direito da União de Natal, mestre da União de Troféria da Estadual e Proféria de Tecnologia pela Universidade Federal de Alagoas. Tais Aguiar, graduada em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, pesquisadora na Associação de Pesquisa da Itaprava do Brasil sobre Direito Digital. E Isabela Inês, advogada, graduada em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, pesquisadora júnior no Instituto Verde sobre Direito Digital também. Também contamos com a presença de nosso relator, Matheus Lima, graduada em Análise de Sistemas pela Unicuritiba e Análise de Projetos na MJV Technology Innovation. A nossa mesa se dará da seguinte forma. Cada painelista terá dez minutos para a exposição. Primeiramente, a Ariane estará para uma introdução sobre o tema. Em seguida, a Thais trará uma conceptualização política e eleitoral e seus impactos na liberdade de expressão. E, por fim, Isabela trará informação sobre a moderação de conteúdo e os impactos no jornalismo político, bem como a fórmula de combate à desinformação. Ao final, abriremos espaço para o debate sobre as perguntas. Bom, introduzindo o tema. A gente vê que nos últimos tempos se torna muito urgente e importante discutir sobre os procedimentos e regras de circulação, disseminação e acesso e potencialização de ideias nas redes sociais, sobretudo em períodos de vésperas de disputas eleitorais. Entretanto, o quão importante que o debate sobre a própria moderação de conteúdo são as reflexões sobre a transparência dessa moderação e seu impacto político, principalmente nas novas gerações que estão iniciando também a política eleitoral. No Brasil, por exemplo, a discussão sobre a responsabilização intermediária e a moderação de conteúdo foi intensamente funcionada no ano de 2020, inclusive com a participação de sociedade, civil e demais atores interessados no tema. Bom, partindo dito, a gente já começa as discussões sobre o nosso tema proposto. A Ariane, se quiser começar a palavra, está contigo. Muito obrigada, Isabelle. Boa tarde a todos. Gostaria de saudá-los, agradecer a presença de vocês. É como a minha a gente começar a nossa conversa nos situando sobre o que é a moderação de conteúdo e o começo da sua história. Então, a gente teve o desenvolvimento da internet e a própria premissa da internet pressupõe liberdade. Então, é um espaço no qual nós podíamos produzir conteúdos e dispará-los em diversas plataformas, assim como a gente podia também se apropriar dos conteúdos que lá estavam. Então, eu posso participar desse ecossistema como produtora de conteúdo, assim como eu posso consumir e me apropriar do conteúdo que já existe circulando. E durante a primeira década, nos anos 90, quando a web surgiu, a gente teve uma grande liberdade e poucas complicações acerca de como tratar a circulação desses conteúdos. No entanto, conforme foi se popularizando e a gente teve a maior circulação de conteúdos, a gente também começou a circular conteúdos prejudiciais à coletividade, seja por serem falsos, enganosos, por serem desatualizados, por serem prejudiciais, preconceituosos. Enfim, a gente teve uma série de produções desse tipo de conteúdo e colocada em circulação dos mesmos. Então, o que foi que aconteceu? A gente não pôde mais ignorar a existência dessa situação e começou a se perceber até onde seria lícito fazer a moderação desses conteúdos na internet. E o que a gente parte como moderação para fins desse painel? O que a gente chama de moderação aqui, pessoal, é essa tomada de decisão sobre o que vai ou não circular na internet. E isso pode partir de um princípio privado. As empresas têm esse poder institucional de fazer essa moderação, de decidir que conteúdo vai impulsionar, qual que vai diminuir o alcance, qual que ela vai derrubar, sustentado nas suas políticas de comunidade e nos seus termos de uso. A gente tem um interesse público pautado pela construção de leis, nesse sentido, que também podem, atacando a responsabilidade civil de intermediários, acabar atingindo essa temática. A gente tem o próprio Poder Judiciário que emite as decisões sobre o que pode ou não circular a partir do momento que é provocado. Então, a gente tem uma série de atores aí o tempo todo sendo convidados a participar dessa temática. E como eu disse a vocês, isso é bem recente, né? A gente começou a circular conteúdo com essa amplitude depois dos anos 90. Então, não havia um modelo. A gente não sabia no Brasil como tratar esse tipo de situação. Então, na década de 90 e no começo dos anos 2000, o que a gente tinha? A gente tinha uma série de decisões, isso acabava caindo para o judiciário. Quando a gente tinha algum problema, né? Algum dano causado pela circulação de determinado conteúdo. E isso caía na mão do judiciário para decidir. E havia muita divergência. Desde o pressuposto de partir de uma responsabilidade civil objetiva, até você tratar como notice take down, que são outros modelos também de responsabilização utilizado em outros países. Então, você tinha decisão judicial dizendo que o provedor de conteúdo tinha responsabilidade, que o provedor de internet tinha responsabilidade, a partir de quando era essa responsabilidade. Então, havia muita dissonância entre os modelos, porque a gente não sabia em que momento a gente era responsável e pelo quê. Por isso que nessa temática é muito importante discutir a responsabilidade civil dos intermediários. Quem são os intermediários? São esses atores que fazem com que o conteúdo chegue para nós. Eu produzo o conteúdo da internet, mas não sou eu que entrego ele para vocês. Então, a gente vai ter os provedores de conexão, são aquela empresa que você contrata para ter o acesso à internet. E você vai ter os provedores de aplicação e conteúdo, que são as plataformas em si. Então, eles têm modelos de responsabilidade civil diferentes. Mas eles têm hoje esse modelo diferente. No começo, não havia distinção entre eles e não havia uma diretriz específica. Então, no começo, a gente parte de uma responsabilidade civil total, pegando a responsabilidade civil objetiva do Código Civil e pegando um pouquinho também do Código de Defesa do Consumidor, afinal, a gente tem o tratamento entre empresas. E esses problemas eram considerados como fato do serviço, então, responsabilidade civil objetiva. Depois, a gente tem um marco muito importante, que é a decisão da ministra Nancy Andrige, em 2010, no qual ela separa e diz, não, a gente não tem a responsabilidade objetiva dos provedores de conteúdo. Mas, a partir do momento que eles são notificados e ficam inércitos, então, a gente vai ter, sim, a adoção de um modelo de responsabilidade. Então, a partir de 2010, o tribunal, a partir desse voto da ministra, começa a sinalizar que o modelo adotado para esse tipo de responsabilidade é o notebook stake-down. Então, o usuário notifica a plataforma, a plataforma toma ciência e não faz nada. A partir desse momento, ela atrai para si a responsabilidade. Apareceu-se uma decisão assertiva, mas veja o quanto isso pode cercear a liberdade de expressão e como que isso pode vulnerabilizar grupos que já são muito vulnerabilizados fora da internet. Então, se eu quero silenciar uma comunidade LGBT ou se eu quero silenciar qualquer outro grupo, eu vou lá e denuncio o conteúdo. Então, por esse modelo que a ministra sinalizou como adequado, a gente tinha um sinal verde para muitos abusos e para muitas violações. Era melhor do que a responsabilidade objetiva, né? Que era adotado antes, mas ainda assim era muito problemático porque poderia cercear e colocar uma mira em cima de determinados conteúdos e em cima de determinadas comunidades, muito já invisibilizadas e atingidas no âmbito fora da internet. Então, a gente parte para uma evolução nessa discussão. E aí a gente vai receber o decálogo de princípios do CGI, porque esse decálogo são 10 princípios que o Comitê Gestor da Internet do Brasil entrega para a sociedade, dizendo o que norteia o uso da internet no Brasil. E esse decálogo, ele nos apresenta a liberdade de expressão, a gestão deliberativa e democrática da internet, a interoperabilidade e o respeito a vários valores que são fundamentais. E partindo disso, a gente recebe o código civil, perdão, o marco civil da internet, adotando o modelo de responsabilidade civil, no qual, a partir de uma decisão judicial, é que há uma obrigatoriedade de retirada do conteúdo notificado pelo usuário. E esse é o sistema que hoje é adotado no Brasil, está previsto no artigo 19 do nosso marco civil da internet. E ele garante o respeito à liberdade de expressão, porque apenas você terá o seu conteúdo removido. A partir do momento em que ele ouve, ou ele vai violar alguma política daquela comunidade, ou então ele vai estar sendo alvo de uma decisão judicial. Antes de encerrar, eu gostaria de convidar vocês a pensar como que a moderação está sendo feita nos dias de hoje. Então, a gente tem esse modelo apresentado pelo marco civil da internet. No entanto, cada plataforma tem a sua própria regra de comunidade, tem os seus próprios termos de uso, e esses termos de uso não são claros para o usuário. Então, você entra num ambiente que você não conhece as regras, você recebe sanções dentro dele, e você não tem o que fazer em relação à retirada do seu conteúdo. Então, o que a gente defende? Que a gente precisa trabalhar a transparência, apesar de a gente estar lidando entre relações particulares, empresa e usuário, a gente tem a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. A gente precisa que exista um devido processo legal, um contraditório, uma ampla defesa, uma transparência nesse processo, para que o usuário entenda qual o comportamento esperado dentro daquela plataforma, que ele possa defender o seu interesse, a circulação do seu conteúdo, e que a comunidade possa entender também como que aquela plataforma se comporta. Tem uma metáfora que eu gosto de fazer, que essa moderação de conteúdo tem que ser como uma partida de futebol. Você tem que entrar sabendo as regras do jogo, e isso ficaria claro nas políticas de comunidade e termos de uso. Você precisa entender a retragem, você precisa entender como é feita essa moderação. Quando você está no meio de um processo, tem que haver um devido processo. Você é notificado, tem o seu direito de defesa, e você precisa conhecer o placar. Você precisa receber essa decisão, e não só você, mas a comunidade. Porque quando você tem a moderação incidindo sobre um conteúdo, não sou eu, a Ariane, ou a Isabelle, ou qualquer um de vocês, que é atingido tão somente. Uma comunidade inteira, ela é cerceada daquela, é privada daquele conteúdo. Então, no momento que eu derrubo um conteúdo seu, eu estou cerceando não só o seu direito de liberdade, comunicação e expressão, mas eu estou tirando de uma comunidade, um espaço que foi criado. E a internet é um lugar de criação de espaços, de criação de vínculos. Então, você acaba atingindo um grupo todo. E isso pode ser para tanto enfraquecer uma comunidade, como também para fortalecer outra. E isso vai ser melhor explorado pelas minhas colegas no decorrer da palestra. E mais tarde a gente volta a conversar mais sobre isso. Tá certo? Passo agora a palavra para a Thaís. Ou melhor, para a Isabelle. A Isabelle daí passa adiante. Obrigada, Ari. E vou passando agora a palavra para a Thaís, para ela ajudar a oportunidade no assunto. Oi, gente. Conseguem me ouvir bem? Está bom direitinho? Obrigada. Bom, obrigada, Aline, pela ótima exposição. Já ajuda muito aqui o contexto do que eu vou falar também. Prazer, pessoal. Obrigada por estar aqui. Prazer estar ao lado de todo mundo. E eu sou a Thaís, da Guiaf, que se abriu da minha introduzinha, pesquisadora da Associação Bata-Praise do Brasil de Pesquisa. E eu vim aqui hoje compartilhar só algumas impressões pessoais, não institucionais sobre o tema. Realmente, só um pouco sobre essa conversa do que ela é a questão de moderação do conteúdo e liberdade de expressão. Assim, alguns comentários sobre onde é que a gente está, onde é que a gente pode ir, a partir da já ótima contextualização que a Ariane já fez. Então, eu acho que um primeiro ponto que chama muita atenção é que a comunicação é central no nosso modo de vida. Ela sempre foi, não é uma novidade que a gente se baseia muito na informação. Então, isso só ganhou um novo nível de evidência e de proporção também em um contexto que a sociedade passou a ser muito marcada pelas tecnologias da informação e comunicação. Hoje, as redes sociais são um âmbito de diversas manifestações, tanto boas quanto ruins. E como o objetivo daqui hoje é discutir aquilo que ainda precisa de reflexão, gostaria de focar no que eu vejo como sendo dois problemas principais que acendem esse alerta para a moderação do conteúdo. Esses dois inimigos, por assim dizer, um seria a questão da desinformação e o outro, o conteúdo extremo e violento, que é relacionado ao discurso de ódio e terrorismo. E aí, para entender os riscos atrelados, esses dois problemas e por que eles demandam essa moderação do conteúdo, só falando um pouquinho cada um deles. Primeiro, o que é a desinformação? A gente costuma usar essa palavra hoje em dia como se fosse um sinônimo de notícia falsa ou então fake news, sendo que vale a pena chamar a atenção que esse é um conceito um pouco mais simples e só notícia falsa não dá conta nem da natureza nem da escala do problema. Em inglês, a gente tem os termos disinformation e misinformation, que não tem muita tradução, muito boa, mas o que a gente está adiante é de um fenômeno complexo de produção, difusão e consumo de variadas informações que não correspondem à realidade. E aí, vale chamar a atenção para o alerta do Observatório da Imprensa também, é sobre o trabalho de Claire Wardle, que é uma pesquisadora do First Draft, que ela disse que em todo o mundo os políticos passam a usar a expressão notícias falsas como arma de ataque à imprensa e também como desculpa para combater a liberdade de expressão. Mas, na verdade, eles elaboraram um guia essencial para impedir a desordem informacional, trazendo sete tipos de mis e desinformação, se a gente puder falar assim, sátira, conexão falsa, conteúdo inandoso, contexto falso. Em síntese, tem uma ligação de serem informações ou deliberadamente falsas para manipular ou, por engano mesmo, ou seja, são formas de não correspondência com os fatos, que de forma proposital ou não, trazem riscos. E quais seriam alguns desses riscos, já que a gente está falando de contexto de democracia, por exemplo, para a desinformação? Bom, aqui eu trago o questionamento. Pode-se dizer que eu sou livre sem acesso à informação? As pessoas têm o poder de escolha prejudicado a partir do momento que elas não têm acesso à informação correta. Então, cenários parciais ou distorcidos prejudicam o livre-arbítrio, porque prejudicam a leitura, logo a tomada de decisão. Então, informações falsas, veiculadas a respeito de políticos, grupos, levam à polarização, mancham imagens. Isso é um efeito que você vê, por exemplo, nos ataques realizados em época de período de campanha eleitoral. Isso também mina, de certa forma, a alta determinação informativa e direita à privacidade dos indivíduos que são aulas de ataque. Só que a gente está falando de uma questão que traz danos individuais e coletivos. E essas extensões dos danos da desinformação vão além de questões políticas, chegando também a custar vidas. Ano passado, foi a famosa notícia de que no Irã tinha mais de 300 pessoas que morreram e outras mil doentes porque beberam renino, acreditando que traria cura para a Covid. Então, é por isso que a Organização Mundial da Saúde falou dessa questão de infodemia, que é um excesso de informações, algumas precisas ou outras não, que torna difícil você encontrar fontes idôneas e orientações confiáveis no momento que é necessário. E por isso, surgiram por uma solução contra isso. Inclusive, houve a separação dos agentes para moderar conteúdo, inclusive nas redes sociais, no contexto do Covid. E uma outra questão que chama a atenção da moderação do conteúdo é o terrorismo e conteúdo extremo violento. E aí, fala com o sessão. Discurso de ódio, ataques a minorias, terrorismo, são ameaças inegáveis e mais fáceis de perceber. Tipo essas que surgem em fóruns de discussão, em que as pessoas se encerram em ciclos de autovalidação e violência e terminam com consequências drásticas, como, por exemplo, o ataque à mesquita na Nova Zelândia, no ano passado, tirou deus em escola no Brasil. Então, a gente percebe que tem, pelo menos, essas duas questões, mas não necessariamente se encerrando nelas, que são bastante danosas. Mas o pior é que desinformação e controle do violente funcionam muito bem com a gente. Porque, dentre outros fatores, eles têm um apelo emocional, por isso que notícias falsas circulam mais rápido, já que elas não podem contar nem com gatilho, nem com razoabilidade. Então, trabalham com gatilhos que funcionam muito bem com a gente. A questão de microcargete, se puder ser dito assim, porque a mesma lógica que funciona para direcionamento de conteúdos e propagandas funciona para temas de interesse que possam ser problemáticos para algumas pessoas. E, no Brasil, chama a atenção que as redes viraram fonte de informação. Uma pesquisa em 2019 do Senado e da Câmara falou que quase 80% dos brasileiros se informam pelo WhatsApp. Então, por diversas razões, extinção dos danos, a amaderação do conteúdo, não há dúvidas, ela é necessária, é uma ferramenta que vem para combater essas ameaças e estamos nesse ponto. Agora, não é mais uma questão de se devemos ter moderação do conteúdo, mas como? Qual deve ser a medida? Ela deve ser mais restrutiva na exclusão de perfis, contas, mais liberdade, mais permissível. Isso não é um balanço fácil. Ela é uma resposta, mas a amaderação do conteúdo também é um ponto de atenção. Então, definir quais conteúdos já vão ficar e devem permanecer já não é uma tarefa só, fácil. Isso pode terminar em censura. É uma questão que as expressões artísticas trazem críticas nesse sentido. Lembrando, como a Mariana já falou, que hoje, pelo marxismo da internet, as plataformas são livres para definir qual conteúdo elas querem que circule ali e elas podem colocar isso nos termos de uso. Mas também, por outro lado, é importante lembrar que as redes são praticamente a esfera pública de interação, que ganham contornos de discussão social muito além do serviço privado hoje em dia. Escolher não usar esses serviços ou pior, não ter acesso a eles, como é o caso dos escolhidos digitalmente, é sem exagerar uma exclusão social. E aí, para ter uma dimensão desse impacto, vale lembrar da padrão das redes do Facebook esses dias. São quase 3 bilhões de usuários desses serviços. Não é pouca coisa. É uma passada super significativa da população mundial. Então, será que essa definição em termos de uso não deveria ser algo mais discutido ou aberto ao escrutínio público é bastante impacto? E aqui a gente também fala de riscos, a liberdade de expressão. Não só essa questão de censurar as pessoas artísticas, como também outras. E aqui também posso falar de um outro ator importante nessa moderação, que é o governo. Não vai dar tempo de falar muito sobre isso, mas duas propostas que chamam a atenção recentemente, problemáticas nesse sentido, de moderação de conteúdo. Uma é o PL 2030 de 2020, ou o PL das fake news, que basicamente propõe a rastreabilidade de metas dados em serviços de mensageria para promover o combate à desinformação. O problema é que o cúmulo desse PL enfraquece a criptografia, que é uma ferramenta de segurança importante hoje em dia, promove um rastreamento massivo, vigilância, e também termina por abrir margem para perseguição política a grupos minoritários da sociedade civil. Isso, inclusive, também ocorre com propostas contra o terrorismo, que terminam por identificar erroneamente grupos da sociedade civil como fonte desse problema. Isso foi comentado, por exemplo, no Observatório da Sociedade Civil da CDF. E essa proposta do PL da fake news também é pouco técnica e factível. Um outro que chamou a atenção foi a MP, um dia antes do 7 de setembro, da medida provisória, que foi derrubada, mas que alterava o marxismo da internet para definir apenas cinco hipóteses específicas em que os produtores poderiam remover conteúdo sobre muitas ações. Então, só para encerrar aqui e propor alguns caminhos possíveis e um olhar para frente, a amaderação do conteúdo é uma questão robusta que trata de problemas complexos que precisam de mais olhares. Então, a regulação conjunto entre redes e Estado pode ser uma saída. Então, vale pensar esse caminho da autorregulação para a corregulação, porque tanto o governo quanto o setor privado são grandes atores nesse debate, mas ambos podem melhorar suas abordagens. Por fato, o governo só se guia no ponto técnico mesmo de construção de propostas além da questão de direitos humanos. Nas redes sociais, seria algo mais de trazer parâmetros de transparência nessa moderação, prestação de contas, procedimentos de revisão dessas decisões que são tomadas pelas empresas de tecnologia, com atenção, inclusive, a proteger o espaço desses grupos minoritários que costumam ser agentes desse tipo de questão. E aí, é só para lembrar que hoje existe isso do marxívio da internet, né? De que, se a moderação do conteúdo for desproporcional, ela termina podendo ser rodada judicialmente, mas aí, jogar essa questão para o judiciário é uma perda de oportunidade de uma construção conjunta na governança da internet, que já demonstrou o que consegue fazer por isso, por meio, mais de co-regulação, por exemplo, no exemplo muito aconselhado pelo CG, da questão da porta 25, regulando o spam, a aprovação do marco civil e da LGPD, a construção dessas normas. Então, a questão da moderação do conteúdo não é a primeira que diz respeito a muitos segmentos da sociedade, não é o governo da internet, e ela pode se valer nos bons exemplos que a gente já tem, para uma construção mais participativa, com mais horários e para as soluções que precisamos. Então, obrigada de ter um pouco disso e fico aqui à disposição. Obrigada, gente. Obrigada, Thais, pela sua fala. Realmente, é muito importante a gente ter esse cuidado na moderação. agora a gente passa a fala para a Isabela, que vai estar instando aí a sua parte na apresentação. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e, como o Velho já tinha dito anteriormente, eu sou Isabela Inês, eu sou pesquisadora júnior do Instituto Velho e eu vou trazer alguns panoramas futuros da desinformação sobre moderação de conteúdo e também algumas práticas para ajudar a prevenir a desinformação e as fake news. Quando pensamos nos próximos passos da desinformação, um dos primeiros desafios que já vem trazendo várias preocupações são os deepfakes, falsificações profundas, onde as pessoas conseguem basicamente, por exemplo, fazer montagem das pessoas falando algumas coisas que elas nunca falaram. Quem nunca viu um vídeo desses na internet? Tem, inclusive, um vídeo do Morgan Freeman que é idêntico a ele, você não consegue sequer perceber a diferença, mas é ele falando que, na verdade, ele é um deepfake, não é o Morgan Freeman. Há vários vídeos, inclusive, quem quiser procurar no YouTube, de desafios para ver se você conseguiria perceber o que seria ou não uma deepfake. O que seria a falsificação profunda? Seria essa manipulação de imagens e vozes das pessoas, podendo colocá-las em situações bastante comprometedoras. atualmente, alguns podem até ter pontos fáceis de observação, você consegue identificar ou uma máquina consegue identificar, mas no futuro, identificar a diferença entre o conteúdo original e o manipulado pode se tornar quase impossível, não só para nós, consumidores, meros mortais, mas também para as próprias máquinas. Isso começará a pesar fortemente nas campanhas de desinformação, na medida em que essas técnicas vão se tornando cada vez mais sofisticadas e acessíveis. O Parlamento Europeu lançou um relatório em 2019 mostrando os problemas dessas falsificações profundas que podem desencadear emoções mais fortes do que o conteúdo textual manipulado, vamos dizer dessa forma. Ou seja, a gente está migrando de um contexto de desinformação estático, memes, notícias, para um contexto mais dinâmico com audiovisual. E toda essa estrutura das deepfakes vão abalar um conjunto de princípios veiculado ao ideário da liberdade de expressão. As falsificações profundas, portanto, correm a capacidade do público de discernir a verdade da falsidade, que já é atualmente difícil e imagina quando isso se aperfeiçoar. E inflige danos dignatários que podem não ser contestados ou corrigidos por apenas um ato responsível. Por exemplo, vamos pensar na disseminação não consensual de fotos pornográficas, que anteriormente a gente conhecia bastante como revenge porn, vingança pornográfica. E a deepfake tem sido usada para transplantar os rostos de mulheres famosas para o corpo de outra pessoa, simulando pornografias falsas e as vítimas obviamente sendo na sua grande maioria mulheres ou minorias de gênero. Então, isso é bastante complicado se a gente pensar no futuro como é que a gente consegue responder a isso, a mulher já está sendo difamada de certa forma com aquela imagem, com aquele vídeo, mesmo ali sendo uma falsificação. Ou seja, temos impactos consideráveis para minorias marginalizadas e também para pessoas mais influentes, como corporativistas de empresas, políticos, entre outros. Não só o vídeo pode corromper a imagem das mulheres, mas também pode corromper de grandes empresas, vamos supor. Tudo isso pode gerar inclusive uma corrosão do próprio processo eleitoral no futuro. Por isso, precisamos avançar ainda mais nas tecnologias de autentificação, como é o caso de uma empresa chamada TruePeak, que ela vem trabalhando para identificar rapidamente os conteúdos gerados por falsificações profundas. Então, imaginem as limitações na aplicação de técnicas automatizadas para se detectar e combater esse tipo de desinformação. Isso poderia gerar inclusive uma chamada inclusão excessiva da inteligência artificial, onde ela começará a bloquear conteúdos legais e precisos frutos de diagnósticos de falsos negativos ou positivos. Ou seja, isso impacta a própria liberdade de expressão e leva à censura de conteúdos legítimos e confiáveis, identificados incorretamente como desinformação. Como a gente bem sabe, independentemente das boas intenções da tecnologia e de seus objetivos, ela sempre será diretamente influenciada pelas pessoas que a constroem e pelos dados que a alimentam. As deepfakes, contudo, não podem ser enxergadas como um novo problema, inclusive, mas sim um aprofundamento dos problemas já existentes. Então, a moderação de conteúdo vai ter que aprender a lidar com isso. Outro ponto interessante que eu achei legal trazer para a gente é a questão do Kei Anon, que provavelmente pelo nome você não saberia o que seria, mas tem um caso bem emblemático, não sei se você lembra daquela teoria da conspiração Pizzagate que alegava que Barack Obama, Hillary Clinton e George Soros estavam liderando um tráfico internacional sexual de crianças, isso virou uma teoria super conhecida, conspiratória. E quem criou isso foi o Kei, que ele é basicamente uma figura desconhecida que ele posta conspirações através de frases que em uma primeira lida parece que não tem muito sentido, mas que possui várias informações escondidas dentro. E o objetivo, então, dos seguidores desse Kei é interpretar essas frases e isso acaba gerando uma grande legião, vamos dizer assim, de trabalhadores que se unem para resolver aquele mistério. E qual seria, então, o problema disso? O que isso tem a ver com desinformação? É porque o que pode ser apenas um jogo para algumas pessoas, para outras, virou a própria realidade. Trump, por exemplo, ele pegava as teorias do Kei e usava como evidência de fraude eleitoral. Isso está criando, então, pessoas que ao invés de estarem na realidade estão eternamente jogando um jogo de realidade alternativa, até mesmo quando interagem com outros. Então, é um jogo sedutor que afeta diretamente o nosso psicológico, porque é divertido, é como se você estivesse dentro do Código da Vinte e tem toda uma recompensa social, é uma cultura difícil de quebrar, pois quando eles acabam de resolver o mistério, eles já querem mais, enfim, onde eu quero chegar com isso? Isso pode acabar gerando uma grande criação de desinformação através dessa legião de fãs que vão ver essas notícias falsas como as próprias ideologias e serão defendidas de forma cega. Então, todas essas narrativas já estão em impactos consideráveis, na verdade, já estão tendo impactos na nossa realidade e é preciso incorporar ainda mais e divulgar as políticas de combate a fake news, ensinar sobre a necessidade de verificar se aquele site confiava. Também a gente precisa aprender a checar os fatos, que é algo bastante importante, não só confiar naquilo que chega para a gente pelas redes sociais, tipo o WhatsApp, como o Thaís falou. Tentaremos botar pelo menos aquela... É importante a gente tentar pelo menos botar aquela thumbnail no Google, para ver aquela informação. a desinformação, ela se combate com mais informação de qualidade. O NIC, inclusive, também lançou uma cartilha para combater o fake news com orientações sobre conteúdos enganosos, notícias falsas, entre outros. Vale muito a pena dar uma olhadinha, é bem interessante. A cartilha fala sobre como identificar, quais são os perigos e também como conhecer. Então, tudo isso vai ser importante para criar uma sociedade no futuro que esteja mais bem preparada para esses novos desafios e desafios atuais que estão aí já presentados na nossa vida e trazendo grandes problemas. E era basicamente isso. Espero ter passado um pouquinho aqui das minhas ideias que eu queria trazer. E muito obrigada. A gente agradece. Obrigada a todos os palestrantes que falaram nessa mesa. Acho que é muito importante a gente ter uma mesa com mulheres nordestinas sobre esse tema. Então, na governança da internet, também acaba sendo tanto quanto setorizada. Então, para mim, é muito importante também. E é isso. Não temos perguntas das outras senhoras do nosso chat no Zoom e também no YouTube. A gente não... Acabamos não tendo perguntas. Então, eu já acabo encerrando aqui a sessão. E aí eu volto. Agradeço a todos que participaram, a todos que estiveram presente. e aí eu deixo esse espaço aberto aqui para os palestrantes que tiverem alguma consideração final que eu tenho. Primeiramente, agradecer a todos que estiveram aqui com a gente. Quem tiver pergunta ainda pode mandar, que a gente vai ter o maior prazer de responder. Para finalizar e me despedir, eu gostaria de lembrar a ideia principal do nosso painel, que é trazer esse contexto de moderação de conteúdo também para o nosso contexto de eleições. A gente está vivendo um processo de intervenção o tempo todo nos conteúdos que circulam na internet e através disso que a gente chamou esse painel de moderação de conteúdo. E essa moderação de conteúdo, ela toma decisões sobre aquilo que circula na internet. E isso tem uma importância muito grande para o contexto eleitoral, porque as pessoas em uma eleição tomam decisões acerca do futuro do país. e a gente toma decisões mediante as informações que nós temos acesso. Então, a partir do momento que há uma intensa atividade de moderação e de controle sobre aquilo que circula, isso tem um impacto direto na democracia, na informação das pessoas e possivelmente nas decisões que elas vão tomar. Então, isso acaba minando de perigos o nosso próprio processo democrático, por isso o protagonismo desse debate é a importância dessa temática. E, no mais, agradecer a vocês e a gente ficar aberto para conversar mais a partir das redes e outros encontros que a gente se encontra por aí. Faço minhas as palavras de a Diane e também fico à disposição e também reitero que essa é uma questão que ainda demanda desenvolvimento e a gente pode ficar atentando a nossa parte muito no sentido do que você vinha comentando, de que enquanto ainda é preciso não digo um pouco mais de posicionamento, mas a compreensão nunca tem fim, claro, seja por rede, seja pelo governo, a gente também pode fazer o corpo da nossa parte e dar um posicionamento mais crítico e ficar mais atento para a identificação desse tipo de conteúdo justamente para não sermos todos afetados de uma forma negativa por isso. Também quero agradecer a todo mundo, foi ótimo, viu, gente? Reiterando todas as falas, concordo plenamente, espero que vocês tenham gostado também e qualquer coisa estamos à disposição. É isso, nos postos do Youth Observatory tem lá a nossa vez para contatos e é isso, agradeço pela organização pela oportunidade e a todos os presentes muito obrigada. Obrigada, pessoal, acho que foi uma discussão ótima, sim, a gente teve aí um panorama do quanto a desinformação e a responsabilidade de intermediários estão relacionadas, o que acaba influenciando diretamente as práticas de moderação de conteúdo pelas plataformas e que acabam afetando a nossa vida como cidadãos, a política do país, até sistemas macros. pessoal, a gente vai abrir agora para perguntas, então se alguém tiver alguma pergunta para os panelistas, se quiser fazer algum comentário, a ideia é ser um ambiente bem aberto, então não precisa digitar a pergunta, pode desmutar seu microfone, abrir sua câmera e fazer a pergunta, se preferir digitar também, porque não quer falar, pode digitar também, a gente vai fazer o melhor aqui para responder da melhor forma possível. Não dá problema, está um pouquinho baixo. Ah, conseguimos, Benítez, está um pouco chiado, na verdade, mas... Ah, certo. Eu queria saber da opinião de vocês, alguma sugestão, como é que a gente faz para atingir de uma forma positiva as pessoas que têm mais dificuldade com esses termos, como facilitar para elas esse acesso à informação, principalmente para a gente explicar nessa questão da desinformação, de como funciona a moderação de conteúdo, qual a forma mais fácil de você chegar naquelas pessoas que não tiveram o acesso à informação devido, quais as sugestões que cada um de vocês daria para a gente atuar nessa forma? Eu acho que eu posso começar, e aí as minhas vão continuando. Eu acho que qualquer estratégia de interação com a comunidade tem que ser a partir da linguagem, e dos meios que elas usam. Então, se você tem uma comunidade que tem pouco letramento digital, que está pouco familiarizado, qual é a rede social que ela usa, qual é a linguagem que ela entende, ela entende mais um vídeo, ela entende mais um texto, figurinhas, ela usa mais o WhatsApp ou o TikTok, então você vai ter que mirar no seu público algo, fazer uma pesquisa, entender qual a estratégia mais efetiva para ele, e a estratégia mais efetiva vai ser aquela que se adequa melhor ao tipo de informação que ele consome. E aí você vai transferir a sua mensagem para essa linguagem nesse veículo, e aí você tem grande chance de ter sucesso ao alcançar essa audiência. Uma outra coisa super importante quando a gente tenta combater desinformação é não reimpulsionar o conteúdo. Então, se eu quero denunciar um conteúdo violento, agressivo, mentiroso, eu não vou recompartilhar e colocar a minha mensagem em cima disso. eu reescrevo, faço outro material e aí eu disparo esse novo material, porque senão os algoritmos entendem que aquele conteúdo está sendo muito mais consumido, então ele vai continuar espalhando muito mais aquela informação inicial. Então, acho que seria basicamente essas duas coisas que eu tenho para contribuir. Não reimpulsionar o conteúdo prejudicial e criar mensagens a partir da linguagem que o seu usuário entende melhor. Entendendo esse ponto que a Ariane colocou que também considera ser uma estratégia principal de falar na linguagem que a pessoa fala, afinal, você está tentando transmitir o ponto, observe quem é que está recebendo isso e como essa pessoa pode ser atingida por essa mensagem. Então, Domingo, não sei se você colocou a questão em relação à moderação do conteúdo ou à desinformação, já que a gente falou tanto das duas coisas, afinal, elas estão relacionadas nesse debate, mas penso que algo que está um pouco mais tangível nesse momento para o pessoal, até porque chega de uma forma mais direta, é a questão da desinformação. E aí, penso que as cartilhas do NIC têm muita... já falam uma linguagem mais acessível, mas qualquer outro esforço de educação e de literação digital, se puder ser dito assim, é válido. No observatório da imprensa mesmo comentam que o Brasil tem uma audiência muito grande em telanovelas, então, de repente, telanovelas poderiam abordar a questão dessa informação. Já quanto à moderação do conteúdo, eu acredito que no momento como as questões estão agora, parece algo um pouco mais distante, mas novamente, não é nenhum empecilho trazer essa linguagem mais próxima da pessoa. Por exemplo, você vê aí notícias no jornal falando sobre que foi proposta um PR das fake news, né? Foi sugerido esse projeto para combater o problema da desinformação nas redes e ajudar na questão de comparação do conteúdo, sendo que organizações, entidades da sociedade civil se colocam contra. Assim, pode aparecer super bem explicado por lá, mas como os termos de providência são técnicos, fica aparecendo uma mensagem errada, do tipo, então será que o terceiro setor é contra um PL de fake news quer dizer que você está a favor do problema? Não, não é isso. A gente precisa trazer mais clareza para esse tipo de coisa, porque até para a gente estar introduzindo isso, pode exigir um pouco desse exercício, então realmente facilitar isso. Em termos de maturação do conteúdo, eu também acho bem interessante rever um pouco o olhar de inclusão desse diálogo, por exemplo, ano passado a questão do oversight board do Facebook dizendo que, poxa, a gente sabe que é muito complexo e que é relativo à questão de verdade e discreção. A gente removeu o conteúdo, então vamos chamar mais pessoas de fora que não sejam do nosso olhar de dentro para ajudar a dar uma perspectiva nisso. Então, não comentando sobre o modelo, nem uma análise valorativa sobre isso, mas dizendo que já é uma mudança de olhar mais inclusiva que eu acho que faz parte dos caminhos que a gente pode tomar. Só para pegar um grande também no final da fala de país, eu acho que esse cuidado, com a dificificidade do discurso na alteração do conteúdo é uma coisa que a gente ainda está buscando até e acaba tendo uma problemática muito maior também. Então, enfim, é algo que realmente ainda abre para muita discussão nesse debate. A gente tem mais aqui algumas perguntas no chat, deixa eu olhar aqui. A gente tem a pergunta do, deixa eu voltar aqui para eu ver, do Danilo, não, perdão, mais embaixo, do João Cleber. É do João Cleber. Em caso de retirada de um determinado conteúdo de um usuário, a comunidade já é avisada ou isso é algo para ser atingido? Alguém quer fazer alguma observação particular sobre isso? Olha, geralmente, o que eu conheço, Thais, também dá para comentar, mas, enfim. A pergunta é a seguinte, pode falar. Ah, ok, está certo. Não, porque, assim, geralmente, o usuário é comunicado nas redes mais usuárias, no Facebook, no Twitter, por exemplo, ele é comunicado e retirado. O problema está justamente em recorrer da decisão. A gente vê que, muitas vezes, o usuário não tem uma transparência, não tem um suporte da própria plataforma para poder saber a quem ele deve recorrer dessa decisão, tampouco porque o conteúdo foi retirado. Então, a gente vê que, muitas das vezes, o conteúdo é retirado por uma falha da interpretação no moderador e não necessariamente pela violação do próprio usuário aos termos da plataforma e isso ele não consegue entender. Muitas das vezes não é especificado, não é aberto, não há uma transparência mesmo nessa situação e também é algo que precisa ser reavaliado pelas próprias plataformas, seja por o termo de nós, da sociedade civil, da academia e tal, seja por eles mesmos reavaliar o seu termo no sentido de deixar mais claro tanto o porquê da retirada quanto também a polivir da forma para que pudesse ser reavaliado, ter outras instâncias de avaliação. O Facebook está fazendo isso agora com o oversight board, mas ainda assim a gente vê que a avaliação deles ainda é bem circunscrita a alguns casos mais específicos, então isso também está sendo recém-contado, então também não dá para exigir muita coisa agora, mas vamos ver como é que vai ser lidado, esses assuntos vão ser lidados pelas plataformas em geral. A gente também tem que pensar, continuando um pouco do que o Belly trouxe para nós, que a moderação do conteúdo não é feita só depois que o conteúdo é postado, às vezes é no momento da postagem, então pelo uso de inteligência artificial o conteúdo é derrubado antes de ser entregue à comunidade, então assim, essa pergunta que você faz é se a comunidade ela é avisada, às vezes a comunidade sequer recebe o próprio conteúdo e esse próprio aviso, às vezes a comunidade apenas é avisada que o conteúdo foi removido, mas não entende o porquê daquele processo e não é ofertado para ele nenhuma ferramenta de entrar em contato com a própria plataforma, de rever essa decisão, uma esfera recursal, administrativamente, para recorrer da decisão que foi tomada. A gente tem exemplos clássicos de, uma das exceções do marco civil da internet é a questão da nudez, então, conteúdo de nudez não prescinde de decisão judicial para que seja removido, então sempre que a gente detecta algum nudez de um corpo, esse conteúdo geralmente é derrubado pelas redes sociais, e isso é feito de maneira automática, e isso é feito a partir de uma interpretação literal, automática, de uma máquina que não perpassa pelos vieses culturais da sociedade, então, teve uma foto que foi postada pelo próprio Ministério da Cultura, sobre o orgulho indígena, era uma data específica, e havia uma indígena, uma mulher, ela estava com o seio amostra, a foto foi derrubada automaticamente, a foto do Ministério da Cultura no Facebook, porque foi interpretado como violação das políticas da própria comunidade, e até onde as políticas da comunidade, elas podem ultrapassar as mensagens, elas não relevam contextos, elas não citou, outra vez foi a, o Instagram derrubou uma sapinha, acho que foi o Coding Rights que fez um, um gif, né, de uma sapinha, se apropriando da expressão sapatão, que é uma palavra originalmente pejorativa para se designar às lésbicas, mas que elas estão se apropriando e dando um outro significado, então a sapinha tinha todo esse, todo esse contexto, e a sapinha foi derrubada, né, enquanto que muitos conteúdos, né, de discurso de ódio são impulsionados nas plataformas, a gente ainda tem muita discrepância sobre como essas, essas decisões são tomadas, e aí você tira e coloca o aviso na tela, viola as políticas da plataforma, e pronto, esse é o aviso que o usuário recebe, mas a gente também tem que pensar que muitas vezes o usuário não recebe sequer a entrega do conteúdo, né, a sua comunidade de uma forma geral, então eu acho que ainda há muito para ser atingido nessa esfera, mas eu acho que tanto Thais como as meninas, já respondendo a pergunta do João, vão falar mais sobre transparência e sobre mais detalhamento disso aqui. eu gostaria que vocês já colocaram, né, da questão de, ah, precisa de um pouco mais de transparência e talvez uma extensa recursos sobre isso, de aviso prévio, tem tudo o que a gente falou, às vezes o pessoal não chega a receber, tem nada do tipo, é um exemplo que eu vejo muito, o pessoal postando agora muita coisa de vacina, nos stories, e tem aquilo, aquele recadinho no Instagram de que, ah, isso fala sobre vacina, fontes oficiais, então já é um tipo de aviso mais generalizado, mas de fato a pessoa que tem o conteúdo colocado em questão ou às vezes geralmente é mais direcionado a ela, mas a gente vê esforços das redes justamente para melhorar cada vez mais essas iniciativas, porque a gente vê que teoricamente, teoricamente não, na prática já existe uma solução para isso, para a instância de regulação, que ela é judicial, agora, isso é suficiente? Isso vem no tempo certo? É isso que a gente está percebendo, que tem uma demanda um pouco mais, eu não diria urgente, mas que estivesse mesmo mais próximo da população e que, ainda por cima, não contribua para o acesso de judicialização e demandas no país que já tem um judiciário tão abarrotado com outras questões que não podem contornar o judiciário. E aí, para falar a questão do João Moreno, isso volta àquilo que comentei de vocês da questão da autorregulação para a corregulação, por que a sugestão de corregulação? Porque os critérios da corregulação até esse momento têm demonstrado que tem essa demanda revivida, seja de artistas, sociedade civil, a questão de sapinha que a gente falou. Então, esses casos podem chegar mais perto. E aí, sobre como amplificar a transparência no termo de uso das plataformas, passaria por esse caminho de corregulação, porque teria mais esse feedback do pessoal e poderia criar de repente um mecanismo diferente para o recurso das decisões, porque já existe esse mecanismo via judicial, mas pensar em uma outra via que pudesse ser melhor. E se isso manteria o funcionamento das redes sociais viável, bom, novamente, isso seria conversado e as redes sociais fazem parte dessa solução. Então, não acredito que viria algum caminho que iria derrubar as redes sociais ou constituir alguma ameaça nesse sentido, porque eles também sentam na mesa para resolver isso e principalmente, há menos uma leitura aqui, é que as duas questões não seriam conflitantes, a gente precisa das redes sociais para tantas coisas e elas podem e na verdade tem o interesse de que os debates sejam numa direção positiva e construtiva. Então, acho que iria mais nesse sentido. Então, cabe lembrar também que, desculpa, cabe lembrar também que o próprio conceito da internet é uma rede descentralizada, aberta, principalmente para comentar essas discussões entre a própria, por exemplo, entre o serviço oferecido pelo provedor de conteúdo e os usuários. Então, eu particularmente não vejo necessariamente porque iria ter me afetado o funcionamento das redes sociais, pelo contrário, acabaria atraindo ainda mais porque deixaria aberto o contexto de que as redes sociais, a rede específica, está abrindo ao discurso, ao debate e tornando cada vez mais transparente e tendo de acordo os próprios fundamentos, os conceitos fundamentais da internet, de abertura, descentralização, transparência e etc. Então, assim, acho que o meu comentário seria justamente nesse sentido. Pode falar? Eu acho que a transparência é o requisito que a gente exige para dar legitimidade a esse processo porque o que faz uma plataforma privada poder moderar o exercício da extração das pessoas? Qual a legitimidade que ela tem nisso? Então, ela se legitima nisso porque ela cria uma comunidade da qual as pessoas participam e sabem as regras, mas as pessoas não sabem as regras. Qual a legitimidade que ela tem para tomar essa decisão? Então, é importante que os termos de uso sejam coisas muito mais acessíveis para as pessoas, que não seja um documento no fim da página que você tem que clicar um link e abrir um documento gigante. Podia ser orientações que você faz na própria postagem, podia ser o tipo de coisa acessível a qualquer usuário com qualquer tipo de letramento. O letramento necessário para usar aquela plataforma que fosse também o suficiente para entender as regras porque as plataformas têm interesse que a gente continue habitando esse espaço, mas elas também não podem ser onipresentes em relação a isso porque a Thais até nos lembrou, a gente tem a via judicial para isso. Só que a via judicial tem o seu tempo, tem o seu alcance e acaba sendo extremamente efetiva a decisão que é tomada pela própria plataforma. Então, a gente só pede em troca isso, a exigência da transparência nesse processo e a possibilidade de conversa, de diálogo com a própria plataforma. Por exemplo, o YouTube, se você levar três strikes, você não recupera o canal mais nunca e assim, você leva um strike, por exemplo, direito autoral, você é notificado, você receber três notificações e você simplesmente não recupera. Como é que pode você não conseguir recuperar o seu material? Como é que você não consegue se defender do strike? Porque se você se defender, você já pode acabar dificultando ainda mais ainda e facilitar você levar um segundo ou um terceiro e aí você perder o seu canal. a gente tem a dificuldade de que as plataformas são globais e elas acabam não conseguindo se adequar às realidades regionais de cada lugar. Isso é um desafio que elas precisam sentar a muitas mãos, como a Thais disse, para poder entender o lugar que elas estão e se adequar a se regionalizar porque a gente tem uma coisa maior do que a própria rede social, que é o nosso estado, que é a nossa sociedade e eles não estão acima disso, não podem nos cercear dessa forma. Então, o requisito é a transparência. A gente só pede a transparência em troca para que a gente consiga usar esse espaço de maneira segura e também de maneira livre. Eu acho que a gente ainda só tem mais uma pergunta que é da Flávia, que quais vocês acham que seriam as formas mais eficientes de combater o financiamento da desinformação? E se você quiser começar. Conter o financiamento da desinformação no Brasil, ela também tem a mesma dificuldade do combate à corrupção, porque a gente acaba tendo a mesma cadeia criminosa que é a cadeia da corrupção financiando a própria cadeia de desinformação. E a gente acaba esbarrando nos mesmos problemas, na dificuldade de conseguir alcançar os crimes de colarinho branco, de investigar essas pessoas que estão geralmente no comando da máquina pública ou das grandes empresas que também têm uma influência gigante sobre o Estado como um todo. deixa eu ver aqui a pergunta de novo, porque é da Flávia, né? Lê para a minha pergunta dela, Dary, tu que já achou, por favor? Qual pergunta? Quais seriam as formas mais eficientes de combater o financiamento da desinformação? Eu acho que é sempre investindo na transparência, porque a partir do momento que você... Quando a gente tem um impulsionamento de um conteúdo na internet, isso não é uma coisa assim, como eu poderia dizer, discreta, você tem um procedimento, você tem que pagar por isso, você tem notas, você tem todo... A plataforma, ela consegue rastrear isso aí. Então, você precisa estabelecer regras para as plataformas de prestação de contas. Então, eu acho que eles têm que ter por um certo tempo o registro desse material que foi impulsionado, quem pagou, a quem circulou, e dessa forma a gente ficar fazendo auditorias, a transparência, a auditoria do poder público, e aí poderia ser por conselhos multissetoriais, como a gente já faz em outras instâncias, como na própria ANPD, o próprio PROCON, enfim, a gente tem uma série de órgãos de fiscalização que poderiam que poderiam ser aproveitados para fazer esse tipo de auditoria e a gente conseguir rastrear. E a partir do momento que a gente consegue rastrear, a gente vai ver ou não se aquele conteúdo era legítimo, se não era legítimo, e daí por diante a gente consegue seguir os trâmites do processo criminal de uma maneira geral. Só complementando o que ela falou, além dos pontos que ela já trouxe, essa questão de posicionamento de conteúdo, acho que, lógico que já se vê a questão dos termos de uso da plataforma, então já é uma questão que ajuda nesse combate, sendo que também acho importante ter bastante atenção a conteúdos de teor político mesmo, a questão do impulsionamento, eu sei que a sua pergunta é de uma forma mais genérica, mas já que a gente falou em relação a isso, eu acho que traz essa provocação específica, porque principalmente no contexto em que a gente sabe que as redes são, utilizam-se de tecnologias que têm esse direcionamento específico, fica ainda mais delicada essa questão de promoção de conteúdos que tenha um teor político e que possam justamente reforçar algumas coisas que terminem por não sendo tão positivas para a coletividade, então acho que ter realmente um pouco mais de atenção em relação a esse ponto. Beleza, pessoal, temos mais alguma pergunta? Beleza, então queria agradecer primeiro aos panelistas por essa conversa, acho que foi super legal, e também a quem participou, fez pergunta e tal, a gente vai ter agora, não sei se a gente já perdeu o intervalo, ou se a gente ainda tem o intervalo, mas de todo modo a gente tem a nossa plataforma de networking, que é o Special EO, então fiquem à vontade para entrar na plataforma, interagir com as outras pessoas, até das outras tracks também, porque a plataforma junta todo mundo, então se vocês quiserem se juntar, são mais que bem-vindos, e a gente vai ter, continua com a nossa programação aqui nessa track, temos mais duas atividades. É isso, pessoal, obrigada e beijos. Nossa, sabe, desculpa, a sessão atrasou muito, né, desculpa. Calma aí, eu tô me dando mensagem no... Desculpa, Juliana, acabei não ouvindo o que você tava falando. Peraí, eu tô te mandando mensagem no... Tranquilo. Sávio, é o seguinte, tem como você fazer a sua sessão na sala Cartagena ao invés dessa sessão? Porque eu acabei falando errado pro pessoal ir pra lá. Aí você pode apresentar normal, mas na outra sala, tem problema? Tem problema não, sem teste. A única coisa que eu tô preocupado, na verdade, é que vai conflitar com a sessão da Ania, não sei se o pessoal... Ah, então, a sessão da Ania foi cancelada, então você pode fazer lá. Ah, sim. Ah, então perfeito, perfeito. Não entendi, a gente vai ter que trocar de sala? A gente vai pra Cartagena, Thaís, desculpa, é que o pessoal saiu pra ir pra lá e a sessão do sábio era aqui, mas eu confundi, achei que ia ser lá mesmo. mas vamos... Ah, tá bom. Tá bom, obrigada. Juliana, só uma dúvida, com relação ao canal do YouTube, ainda tem a outra sala do Santo Domingo ou ela não vai ser transmitida? A sala do Santo Domingo, acho que a transmissão ainda não acabou, mas eu acho que tá pra encerrar lá também. Ah, certo, sem problema. Valeu. Todo mundo pra Cartagena, então. Ok. Ok.